E aí! Fala aí, galerinha do curso! Estamos aqui para a nossa quarta videoaula. E o que a gente vai falar hoje? O que iremos falar hoje, galera? Iremos falar de frequência de vídeos, galera. Sim! No curso de hoje, vamos falar de frequência de vídeos! E bom, galera, o que se baseia a frequência de vídeos? Sim! Você tem que saber primeiro o que é a frequência de vídeos, o que vai acontecer, o que isso vai ajudar no teu canal, porque se você não tiver frequência de vídeos, você não tem. Bom, galera, o que a frequência de vídeos vai ajudar no teu canal, ou vai ajudar você a crescer no YouTube, ou vai te ajudar a trazer alguns fãs, alguns amigos, ou vai deixar teu canal mais legal? Galera, primeiramente, se você já tem os vídeos, já tem... A frequência de vídeos já sabe mais ou menos como você vai fazer o vídeo, como você vai fazer aquilo, como você vai fazer aquilo ali, 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 ali. A frequência de vídeos, galera, pra alguns pode ser difícil, pra alguns pode ser fácil, e o que ela vai ajudar, galera? A frequência de vídeos vai ajudar a trazer sempre um conteúdo como o seu canal, como se fosse um canal de TV, como se fosse uma matéria. Sim, ah, passa, se assai na Sky, tal horário a tal horário, e vai ser tal dia no tal dia. Então, galera, é um canal, como se fosse um canal de TV, mas é o seu canal, contando a sua vida, contando as suas gameplays, contando jogos, e trazendo entretenimento. Então, o que você pode fazer? Você pode ter três ou mais estratégias de vídeo, ou de frequência de vídeo. Galera, o que eu fazia no começo do canal? Eu fazia vídeos, fazia uns 30 vídeos, pra fechar um mês, uns dois dias. Eu ia editando um, postando, postando, postando. Eu postava todos os vídeos no mês, então, eu editava, ia programando os vídeos pra postarem. Além disso, galera, o que você pode fazer também? Pro seu canal não ficar, ah, eu não consigo postar vídeo todo dia, brandos, o que eu faço, cara, eu me lasquei, me ferrei. Então, o que você pode fazer? O que você pode fazer, galera, sim, é simples demais. O que você pode fazer, é fazer uns três vídeos. Pega domingo, galera, eu sempre fiz assim no meu canal, no comecinho dele. Domingo eu pegava, fazia o quê? Fazia uns quatro, cinco, seis vídeos, porque eu fechava duas semanas de vídeo no canal. Aí, fazia o quê, galera? Você pega segunda, quarta e sexta. Porque são três dias da semana, vai pegar e programar os vídeos pra soltar, ou vai editando no seu celular, deixa guardado e vai postando. Porque, como eu dito pelo PC, galera, eu já posto... Quando eu tenho aqui, eu tenho quatro opções. Eu tenho como deixar público, privado, programado, e tem mais uma aí que é mó estranha e que eu não faço ideia pra que serve. Então, são essas. Então, eu posso deixar público já o vídeo, e quando ele terminar de postar, ou pá, ele vai postar. Posso deixar como se o vídeo fosse privado, que vai ficar só pra mim ali no YouTube, ou como programado. Ele vai me dar um dia, vai me dar um horário, e vai me dar um GTM. Que o quê que é GTM, galera? É o horário. Ah, horário de Brasília, horário da China, horário dos Estados Unidos. Aí ele vai postar no horário que eu pedi pra ele. Meio dia, uma hora, duas horas. Então, é uma coisa legal de se fazer. Mas assim, galera, tem horários que é bom você postar. Então, se você postar de manhã, não vai dar muito certo. Pode até dar muito certo, mas não vai dar muito certo. O que é recomendado vocês fazerem, galera, é ou postar lá pra uma ou duas horas, que é o horário de almoço. Então, a pessoa sai, chega em casa, sai do trabalho, sai da escola, e vai chegar lá, e vai ver teu vídeo. Ou você pode postar de noite, galera. Porque todo mundo vai estar em casa de noite, e eles vão ver teu vídeo. É uma estratégia também. Pode ser usada, dá certo. Assistir vídeo é uma aula mais ou menos rápida. É só pra vocês terem uma noção do que eu posso fazer, do que eu tenho que fazer de vídeo, daquilo ali, daquilo ali, daquilo ali. Galera, então, quando você for fazer seus vídeos, galera, o que eu recomendo mesmo? Tenta fazer, grava uns 4, 5, 6 vídeos. Porque se você for pegar a estratégia de segunda, quarta e sexta, é uma estratégia sensacional, galera. Porque você faz seus vídeos no domingo, faz 6 vídeos, edita, e vai deixando programado. Porque aí você acaba ficando livre, e acaba fazendo mais vídeo ainda, galera. Então eu recomendo você também ter uma memória forte no celular, um cartãozinho de 32, mesmo que for classe 4, dá tranquilamente. Um cartão de 16, também dá certo. Um cartão de 32. Nossa, é perfeito, galera. De 32 você não vai ter nenhum engasgo. Ou, pra quem tem um pouquinho mais de dinheiro, compra um cartão de 64. Aí você faz o que eu te falei no outro vídeo, que é da aula 3, que é o da memória. Você pega um root lá, que eu falei pra vocês mesmo, que foi um tutorialzinho, que vocês podem procurar na internet, deixa os 32 com a memória do celular. Então, fica perfeito, fica lisinho. E hoje, galera, terminamos a nossa videoaula de frequência de vídeos, falando sobre como que é, o que você pode fazer, estratégia de como fazer o vídeo, e essas coisas, galera. Então, se você gostou, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo também, pra fortalecer as nossas videoaulas. Também, não esquece de ajudar a gente, compartilhando o vídeo, galera, pra mais gente chegar no curso, pra, se ela tem vontade, ou pra exigir mais algumas dicas, pra vídeo, ela vir aqui, e sanar essas dúvidas. Então, valeu, galerinha. O de hoje foi esse. Até a próxima. Fiquem bem.